Música 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 ค่ะ กลับก็สูรรายการช่วงที่ 2 นะคะ ก็ยังมีซ้ายมารอจานอีกแล้ว สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ คุณช่าๆเกิดวันที่เท่าไหร่คะ 18 ค่ะ เดือนค่ะ พันวา พอสอ 2498 เวลาเกิด ไม่รู้ค่ะ เข้าสายบายเยียน saintไหมคะ ไม่ทราบเลยค่ะ ปรู้ พอจะรู้ไหม กังวันไหลกรัช 금 ไม่รู้เลยค่ะ แม่แก่จ้ำไม่ได้ เพิ่นจ้างหวันไหนคะ เกิดจ้างหวันไหนắc้ะ เกิดจ้างหวันไหนuy Hasan โอ๊ก Technique существ can shoulder ม moy ในค่ะข้า зовนนี้อยู่สู้พันค่ะ สอนี้ไปอยู่สู้พัน esc Obrigada só Você tem tempo para ter em casa Comergado, você tem tempo para ter em casa E aí E aí Você tem tempo para ter em casa Diz o que vai fazer em casa Para salir de casa Para ir na área E aí Para sair em casa Se você está chegando em casa Para sair em casa Então você está Você está fazendo aqui Obrigado Pega no meu pai Para sair em casa Suha E aí E aí E aí E aí E aí Fm. Feis a� d이가 5 Any��? Fm. Fm. headquarters 15 A. afirmete cinco A. inland cocheundade cinco B. flickado mote de uma série de 15 A. Fm. E aí E aí E aí E aí E aí ahhh eheu ahhh eeus ea Há... De onde é? Há... de queim a traição? Títas nerua. Títas nerua? Títas nerua! Mas se tiós não tem, tinha manu... Então... Deja, então, tem manu de 2 títas... Então... Se tchará de manu delas, se tchará de manu? Tchará. Dê-lo de cara de títas, adorado, é só que atracar com a manu? Tchará... Deja? Sim, 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 sim. Deus! Eleu! Então... Sehar, eleu... E? Daria, dê-leu... Não? É. Deu de uma coisa com... E? Deu de 70, antes de... E? Tá. Sear veja chá, de j.d. Não há problema. Cáá. E? 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 Em? Eu já estou falando, já está, está. E? Em? 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 É nesse tempo. Não é só que você tenha sido para tomar um bom prazer. é isso aí? Beleza. Agora, você tem as oportunidades de tomar as можетas. Então, você vai fazer algo porque você não tem. Porque tem um problema. Ok. Obrigado você. Obrigado. Obrigado. но. Boa noite. 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 邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.邨.� Se quiser fazer o que você faz? Se fazer, eu vou ficar de liga. Eu vou ficar de liga. Você pode fazer isso. Você pode ficar de liga 2 ou 3. Atex é um pouco mais bem. Você pode ficar de liga? Você pode ficar de liga. Se ficar de liga? Eu vou ficar de liga. Isso pode ficar de liga. O que é assim? Ele tem que sair doeste. Ae... mas não se tornei? Mas não é assim. Não sou 2. Mas é 2. É 2. A gente tem que perguntar-se. Não se perguntar-se. Ele vai falar que não é? É... Mas é 3. Bom dia. Se exchange em 2. Quark o que é que você conhece para? O que é isso. Você pode fazer? Pegue o 2. Sim. Devemos ser mais difícil. Mas ainda não é gente. Torninho. Por isso... Ngo. 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 por que o dia não está me dá para ver com que eu não sou eu E aí? Sim. 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 verdade Ais Que процесс este tipo aqui pode indeillar Então carreg Considilo até o tempo elas recebiam que não acontece é o pessoal como foi fala que eu vou não 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 bom se à eu Halei. Não tem nada a passage. Mas não tem nada a passage. Tem nada de atraso. Sua pra ela já seria o time. A essa frente? Tá alexa. Então, eu acho que alguém não queriam? Ei, eu acho que alguém não quer dizer agora. Não tem nada antes, a gente que nunca recebeu no hospital. Mas ela é o tempo antes. Vamos, postos para o tempo atrás. Não tem nada a qual que nunca mais está. Rápidamente? Sim, é agora. Sim. Fica legal. Karena. Estou mais feliz por ter nela. Havации do que tracando! Ahmah traga tem o tempo ou industry. O tempo. Havai shortly. 5 minutos e'll itino! Temes no time. Temes no time. Okay. O que é esse produto? Ele é um produto? Um produto que é um produto pra dom. storm para doms na verdade? Não é um produto para ovo que é aquilo que você consegue? Como você consegue? Como você consegue? Mas tem. Mas tem. O que você consegue? Ele é um produto que não tem? Tchau, tchau. Se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal. Yeah. Se inscreva no canal. Yeah. Yeah. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Yeah. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Yeah. 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 Se inscreva no canal. Yeah. 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 switching alattoga uppete de ? kill ele um Ah, porque você está aliado nesse mundo. Não tem mais. Não tem mais. Porque está aqui, eu não tenho mais. Não tem mais. Não tem mais. O que isso está aliado. Não tem mais. Tem mais. Tem mais. Você não pode comprar. Você não pode comprar. Você não pode comprar. E aí o que você acha 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 que Aham, Bia, então você fica na mão, mas você fica no ponto de se achar. Sim. Então se você faz o tempo, a gente quer que você vá em seguida. Sim. Sim. Então você precisa chamar de bães, e você vai ter um banho de novo, de novo. Você vai ter um bom prazer em quebra. Você vai ter um bom prazer em quebra. E aí você vai ter um bom prazer em quebra, ele vai ter um bom prazer em quebra. Então, você vai ver o quebra, você vai aprender a ler. Não. Por favor. Você não conseguiu. Bem, você não conseguiu. Não. Não tem problema. Pestirem que tem problema. Mas eu não consegui. Não. 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 Há dia. Não. Sim, com a espalha. Habla. Eu oho. eu pentru lá tinha bola de bairr eu pentru lá Arrã? Meia! Meia! É pe música sem Mang it. Dest grave agora você dá para mim obrigado Stок Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma